Hey, fãs, beleza? Aqui quem fala é o Richard. Bom, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se você não é, saia do vídeo porque essa daqui é só a apresentação do canal. Bom, se você é novo, seja bem-vindo. Meu nome é Richard e você está no canal Antinculto. Primeiramente, eu vou falar, esse canal foi feito para gravar mais games de terror e games de aventura, jogos bons, tá? Se você quiser Minecraft, eu vou deixar no meu canal aí um... ou agora mesmo, um card na tela falando sobre o meu outro canal que eu tenho com o meu amigo Machado, tá? O nome é Canal Dupla Dinâmica. É um canal focado mais em Minecraft, mas também vamos trazer games co-op, tanto co-op como versus, tá? É um canal que já tem, acho que 5 inscritos só porque eu criei ontem, tá? Até por eu ter criado ontem, até que tem bastante inscritos assim, mas... Pra sugerir jogos no meu canal, vocês têm que sempre ir no meu último vídeo, tá? E comentar. Se você quiser que eu continue com uma série que esteja abandonada no meu canal, porque às vezes eu esqueço, eu tenho uns 200 e poucos vídeos, então não tenho, né? Por exemplo, eu quero Resident Evil 7, aí vocês vão lá, dá bastante like no meu último vídeo de Resident Evil 7 ou comenta, hashtag volta Minecraft, hashtag volta o nome do jogo que vocês quiserem que eu volte, tá? Porque eu parei com Resident Evil 7 e alguns jogos porque o feedback tava muito ruim em algumas séries eu tive, até que cancelar, tá? Mas a de Outlast tá perfeito, então se você curte games de terror já vai lá, assiste o vídeo de Outlast, eu vou deixar um card também agora falando sobre isso, tá? Vocês vão ver, ó, enfim, é só isso, tá? É só isso que eu queria dizer e, sei lá, véi, espero que você se divirta. Falou!